Bom dia, terceiro dia aqui, Serra da Canastra, São Roque de Minas Vamos ver a Cascadanta agora, a parte de cima, que ontem nós vimos ela, a parte de baixo ali Muito legal E vamos seguir nossos amigos lá, pra ver o que mais rola por lá, se tem no centro de São Francisco E por aí vai Então acompanha o nosso dia aí Quem não é inscrito, se inscreva Deixa o like, compartilha o vídeo E nós estamos vendo o rádio aqui do Alex O Verlando, ei, emprestou o radinho Vou falar hoje aqui com o Elcio Porque nessa portaria 1, parece que não aceita animais, quer dizer, nas duas, não pode entrar cachorro no parque Nenhuma das portarias É, nenhuma Então eles estão com o taco, né, eles já conhecem, então eles vão ficar aqui, aguardando a gente Curtindo aqui a cachuca, aqui também tem uns poçozinhos, gostoso Bora? Bora Bora É nóis, mano Funcionou? Agora eu tô abençoado, mano Tá com Jesus Tá com Jesus, tá com Deus Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. Por baixo ali vai no outro poço, no segundo, mas nós vamos no pico principal ali, no almirante principal para ver a cachoeira. De cima. De cima e depois na volta a gente vai no poço para tomar um banho. Show, muito bonito aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora partiu a Cachoeira Rolino, que são 10km aqui, 10km. 10km da bifurcação da estrada principal, curtimos bastante a parte de cima da cascada, não estava nada legal, é um poço muito grito. E agora vamos lá para a próxima Cachoeira aqui dentro do Parque Nacional. Tchau. E depois da mochata do futebol, eu gostaria. Agora. Tchau. 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 Tchau.